Música Oi, tô muito amada Controlação Música 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 O que você acha que é eu seria? Eu não gosto de mais não, eu que eu não gosto, não sei o que você acha que você já faz. E eu também gosto de mais. Não sei o que você acha que você acha que você já faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.